Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O Ministério Público do Estado do Piauí expediu recomendações ao governador Wellington Dias do PT e ao secretário de Fazenda, Rafael Tájira Fonteles, para que se abstenham de usar os meios de comunicação para fins políticos e eleitoreiros. Os dois estão em campanha antecipada ao Senado e ao governo do Estado e se utilizam da mídia paga com dinheiro público para autopromoção pessoal e política. O Ministério Público afirma que, em caso de descumprimento, vai adotar as medidas judiciais cabíveis. Veja a matéria completa no portal TV Piauí. A empresária Daniele Tájira Fonteles, irmã do secretário Rafael Fonteles, tem um contra-cheque gracioso na Assembleia Legislativa. Ela recebe a quantia de R$ 3.900 como assessora parlamentar. No entanto, não se consegue encontrar a beneficiária nos corredores do Legislativo Estadual. Na prática, ela atua como empresária do ramo de alimentos. É assim que se apresenta nas suas redes sociais. O governo do Piauí vem atrasando continuamente os pagamentos ao Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco Financiamentos S.A., referentes aos empréstimos consignados de servidores públicos estaduais. Os valores são descontados em folha dos servidores e não são repassados ao banco. No momento atual, a dívida está em cerca de R$ 5.200.000. O responsável pelo pagamento dos empréstimos consignados é o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. O banco ingressou na Justiça pedindo ressarcimento. O processo está pronto para ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. É isso.